A segunda mesa redonda do dia, possibilidades terapêuticas da Ayahuasca, vai contar com a presença da moderadora Emanuela Guimarães, que é mestre em sociologia e doutoranda do programa de pós-graduação em sociologia e pesquisadora do Observe RH. O doutor Braulio Barro de Araújo, doutor em física, neurocientista da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O doutor Tadeu Farias Feijão, mestre anestesiologista, presidente da Diretoria-Geral da UDV. E Joel Porfírio Pinto, médico-psiquiatra, preceptor da residência do Hospital de Saúde Mental e da Unifol. Boa tarde a todos. Vamos dar início à segunda mesa, intitulada Possibilidades Terapêuticas da Ayahuasca. Eu estou na difícil missão e, chatíssima por sinal, de moderar o tempo e falar para esses pesquisadores que precisam parar. Então, espero que vocês possam falar do que vocês trouxeram, sem que eu precise estar nesse papel chato de ficar dizendo que está bom, gente. Mas é isso, a minha função aqui é essa. Então, eles se organizaram para fazer a ordem dessa fala. vai começar pelo Joel, não é isso? Isso. Pronto. Então, vou passar a palavra para o Joel. Boa tarde. Primeiro, merecidamente, queria parabenizar os colegas que tocaram aí. Estava falando que meu pai, meu irmão e meu tio são formados em música aqui na UES. E aí também é um pouco a minha casa, meu pai trabalha aqui, e agradecer o convite. O difícil é falar depois de uma música dessa. Qualquer coisa depois dessas músicas fica um tanto enfadônio. Além disso, vou trazer uma parte dos assuntos. Eu acompanhei o final da discussão da manhã. e uma parte do assunto que gera muita curiosidade, uma parte do que é a farmacologia da Ayahuasca, das possibilidades dela. Eu sei que muita gente aqui tem o conhecimento social, pessoal e religioso da Ayahuasca, embora eu tenha tido algum contato, alguma experiência, não é o meu caso. Então, vou mostrar aqui para vocês uma parte desse olhar, que, obviamente, como todo fenômeno, todo objeto, é só uma das maneiras de ver, e ficar aberto aqui para a gente discutir depois. E outro prazer que estou tendo aqui é encontrar amigos de lugares, de momentos diferentes, importantes na minha vida, como o Draulo, que é meu amigo, foi meu professor na pós-graduação lá em Ribeirão Preto, na época em Ribeirão Preto, a coincidência dos dois cearenses lá, e o Rafael Baquite também, meu amigo da psiquiatria. Eu estou passando aqui, e óbvio que não vai passar, não é? Quero. Mas, se conseguir montar aqui, eu agradeço. Então, assim, estão pedindo para apagar a luz aqui na frente. As fotos aqui do Rafael Guimarães, que é um pesquisador importante também da Ayahuasca, do ponto de vista biomédico, e o Banisteria Opscap, que é o... Deu certo? Como vocês já souberam, eu sou psiquiatra, e esse é o meu viés de visão. E, quando eu me interessei pela Ayahuasca, foi com esse viés. Depois eu mudei de opinião e aprendi cada vez mais com as pessoas que têm a experiência pessoal. E já faz algum tempo que, na verdade, eu não pesquiso, como na época eu pesquisava sobre a Ayahuasca. Então, assim, tem o cipó, que todo mundo conhece, o arbusto. E, basicamente, embora eu saiba que a maioria aqui já sabe, essa planta, de 0,5% a 1,5% dela, ela oferece, dentro da coxão, que a gente facilmente chama de chá, mas é uma coxão, ela oferece as beta-carbolinas. Que a beta-carbolina é um grupo de substância química que a mais famosa e mais comum dentro dessa planta, que ela oferece ao preparo, é a armina, mas também é até traído a armina e a armalina. Existem variações. E uma coisa que eu aprendi um dia no seminário, lá na UDV, alguns anos atrás, foi o doutor Tadeu, que ela é um irmão do Maracujá, ela é uma da família do Maracujá. Botânica não é o meu forte. E no Maracujá se encontra uma outra beta-carbolina, que é o armano, que é o motivo pelo qual se vende nas farmácias os extratos secos de Maracujá, com os mais diversos nomes. Remileve, tem outros nomes comerciais aí, que são aqueles famosos calmantes naturais. Entre outras substâncias, o armano, que é um parente da armina, da armalina e da tetra-hidroarmina, que estão aqui na banditereopscape. E na Psicotravirides, que é um arbusto que ela vai dar, o que é mais famoso, e o que é durante muito tempo e décadas, da pesquisa neurobiológica, biológica e psicofarmacológica da Ayahuasca, é o DMT, a dimetiltriptamina, que é uma triptamina, que eu vou já mostrar aqui para vocês a estrutura química dela, que é um agonista de receptor de serotonina. E vocês vão ver como eles são parecidos. Durante muito tempo, e uma das coisas que eu queria discutir com vocês, que eu sei que tem muita gente letrada no assunto, durante muito tempo, a gente olhou só para essa planta, a substância que permite que a substância de DMT dessa segunda planta seja capaz de ser absorvida e, a partir disso, ter uma atividade psíquica, que, eventualmente, também no contexto religioso. Durante muito tempo, a gente olhou só para o DMT e parece fazer sentido que ele seja o principal, mas uma das coisas que eu queria trazer para vocês eram algumas discussões das betacarbolinas. E, curiosamente, no estudo botânico etnográfico, você encontra prescrições de ayahuasca feitas só com banisteriopsis capta, só com o... só com o cipó, que encontram outros nomes, dependendo da tradição. Então, essa é uma curiosidade que eu vou trazer... Perdão, eu errei. Então, aqui, a estrutura química da armina, elas são semelhantes, tetraído-armina, armalina. Essas três são as betacarbolinas. Aqui é o dimetidotriptamina, que é o... o jargão chama de alucinógeno. Eu sei que não é tecnicamente um alucinógeno. Em psicopatologia, alucinação é percepção sem objeto, mas o nome em português é tradicional alucinógeno, embora hoje mais gente passe a usar o nome em inglês, que é psicodélico, que é gerador de alteração de percepção. Então, a dimetidotriptamina encontra outros irmãos na literatura química, como a 5-metóxidimetidotriptamina, 5-mel-DMT, hidráulio, que tem gerado outras curiosidades. Ela é semelhante à diletidamina do ácido lisérgico, famoso LSD, que foi uma substância, curiosamente, construída sinteticamente para tratar. Eles construíram uma substância numa pesquisa que tinha a ver com controle de vasoconstrição, vasodilatação, de controle de enxaqueca. E o irmão... Derivados dessa pesquisa são os ergotaminas, que encontramos alguns remédios para enxaqueca. Lá no laboratório suíço da Sandoz, eles desenvolveram esse outro agonista serotonérgico. E aqui a psiquidroxstriptamina, que nada mais é do que também conhecido como serotonina, que, ao contrário do que aparece nos programas televisivos, não é um neurotransmissor associado a prazer e alegria. Ela é um neurotransmissor associado à tranquilidade. Mesmo em remédio alopático, psicofarmacologia dura, que vem de remédio na farmácia, ao contrário do que se diz, por exemplo, os remédios que aumentam a disponibilidade de serotonina, eles não têm a ver com... Remédio não é para dar prazer. Obviamente. A gente sabe aqui, mas muita gente ali não sabe. Então, quando ele funciona... Quando ele funciona? Porque tem a ver com tranquilidade, serotonina. Dopamina tem a ver com prazer, mas serotonina não. Então, eles são análogos estruturalmente, só que aqui, em vez de ter esse radical NH2, ele vai ter uma dimetil. A química lá do segundo grau, o metil é CH3. Vai ter uma dimetiltriptamina. Então, simplificadamente, é isso. O que a dimetiltriptamina faz? Se eu der dimetiltriptamina parenteral, e isso já foi feito na década de 60, se eu der uma dose de 25 miligramas, pegava um dimetiltriptamina sintético, 25 miligramas parenteral, a pessoa tinha os efeitos que se espera. A alteração da percepção de tempo, o pensamento mais mais veloz, pode ter uma alteração de percepção de som, aquela coisa de perceber o que está longe. O que eu poderia, simplificadamente, dizer também, entre outras coisas, você tem uma perda do filtro sensorial, então, você vai ter uma expansão da percepção sensorial, e isso é acompanhado de uma alteração cognitiva também. Então, curiosamente, esse é o efeito da dimetiltriptamina quando ela é usada parenteral. Mas, se eu der mil miligramas, eu falei 25, se eu der mil miligramas para a pessoa ingerir e dimetiltriptamina sozinha, ela vai ser toda degradada por um enzima chamado monaminoxidase, que é uma enzima que a gente tem que, bom, uma hora eu vou acertar, mas, eu consegui voltar ainda. O que a gente tem para degradar as nossas aminas, serotonina, dopamina, noradrenalina, são neurotransmissores que a gente tem, e a gente tem dois tipos de enzima, uma dentro da célula e outra fora da célula, uma chama mal, outra chama comp. A gente não precisa decorar isso, não. Mas a mal degrada, é uma das que degrada, essas aminas, e essas três substâncias aqui, vindas, né, do manisterolopscap, ela inibe a ativação da mal, logo, ela permite que a DMT lá, que está dentro do, vou chamar aqui, simplificadamente, de chá, seja absorvido, coisa que não seria se ele estivesse só. O que é curioso é que os primeiros estudiosos dentro da ciência ocidental padronizada, né, que a gente, que faz parte da nossa vida, lá no fim do século, começo do século XX, eu acho, se eu não me engano, eles acharam que o efeito psicodélico alterador de percepção era a armalina. E um dos primeiros nomes propostos, além de Iageína, que era por causa do IAG, que é o equivalente, em outras culturas indígenas, ayahuasca, eles chamaram a armalina de telepatina, mas, aparentemente, o que eles descreveram era, na verdade, do DMT. Não, não é possível, cara. Uma hora eu aprendo, eu sou novo. Então, aqui vocês vão ver, coisas clássicas da literatura clássica, são estudos desde 1996 até de antes, mas escolhi esses aqui só para... o início do efeito mais ou menos de 35 a 40 minutos, uma intensidade maior entre uma hora e duas horas, com... Na verdade, quem tem a experiência ritual sabe que, na verdade, o efeito não acaba para todo mundo e nem acaba com quatro horas, mas fica aquele efeito que vai e volta, cada um vai dar um nome, mas, assim, o efeito principal parece acabar para a maioria das pessoas em quatro horas. e aqui tem alguns dados de cálculo de relação dose e concentração sérica que não vem muito ao caso. Então, aqui eu não vou mostrar o que o Draulio vai mostrar, mas, entre outras, o que eu vou mostrar é o seguinte, que o Draulio vai especificar os achados, mas algumas das coisas que a gente tem que ter para esse tipo de discussão, porque existe uma lógica do lado de cada mesa de dizer que uma substância tem possibilidade de ser útil, ela tem utilidade comprovada e ela tem risco-benefício comprovado. Isso pode não parecer importante, mas é extremamente importante na hora que você... Porque, por exemplo, um efeito colateral em 1% das pessoas é pouco, mas, se você pensar que alguma substância for usada em um milhão de pessoas, 1% é muito. Se 1% for você, é tudo. Então, esse cuidado, que nem sempre foi tido, com a mesma farmacologia alopática, de alguns remédios que a gente usa há 50 anos, se fossem desenvolvidos hoje, certamente não receberiam a liberação de uso. Então, esse pensamento deve seguir a gente para algumas coisas que eu vou mostrar aqui. Então, a gente está no meio de uma história possível e até provável de demonstração de efeito terapêutico. E eu vou mostrar também alguma coisa que isso começa para esse tipo de conhecimento, com demonstração de poucos casos, mais casos, testes controlados, testes maiores controlados e o uso, quando um remédio é liberado, ele continua em vigilância sanitária, que se chama nível 4, que é quando já está colocado para a população. Então, tudo no mundo, desse mundo, ele vai começar com alguns casos, mais casos, então, são séries de casos, séries de casos maiores, estudos clínicos controlados, para depois, estudos maiores de uso clínico. Dito isso, isso funciona para qualquer coisa, entendeu? Assim, o efeito terapêutico da ketamina, que é uma coisa que está super na moda na psiquiatria, com tudo de bom e de ruim que isso pode trazer em moda para tratamento, ketamina para depressão é um anestésico antigo, que ainda é usado para depressão, perdão, na pediatria, porque ele não faz depressão cardíaca, ele não faz o coração bater mais fraco. Então, ele é muito seguro do ponto de vista para o anestesista. O doutor Tadeu pode um milhão de vezes mais me corrigir aqui. Então, ele é muito usado, por exemplo, em emergência. E aí, por acaso, uma senhora, uma idosa, estava deprimida, usou por outro motivo e ficou boa de um dia para a noite. Depois, esse caso virou uma série de casos, outro virou outra série de casos, outra série de casos, estudo controlado, e agora nós estamos na antevéspera da liberação dele, aliás, foi liberado nos Estados Unidos para uso para depressão. Tem uma série de coisas ruins nele. entendeu? O Drauro até vai trazer, acho que talvez para comparar, mas assim, ele dura pouco tempo, o efeito é magnífico para a maioria das pessoas, mas dura duas semanas, o que obviamente não é suficiente para o resto da vida da pessoa e tal. Mas isso começou com uma pessoa e depois uma série de casos. Esse aqui está dentro de um capítulo de um livro de psicofarmacologia que foi organizado pelo Rafael Guimarães, e eu participei desse capítulo. Essas aqui são as três primeiras pacientes, viu, Drauro? lá em Ribeirão Preto ainda, lá quando a gente ainda estava lá, que eram pacientes refratários ao tratamento da depressão habitual. Aqui é uma escala de depressão, tá? E aí elas bebiam ayahuasca, aqui é 48 horas depois, e depois segurava algum tempo. Aqui é D14, décimo quarto dia, e elas só bebiam uma vez, e não faziam nenhum outro remédio. E aí a tendência era depois ter um aumento da intensidade. Eram três pessoas, isso aqui cabe qualquer tipo de viés. Elas não eram cegas para se estavam tomando ou não. Quem esperava o resultado não estava cego para saber se tinham tomado remédio ou não, porque sabia que tinha bebido ayahuasca. Então, esse tipo de estudo aponta uma possibilidade, mas ele está longe de ser determinante. Porque, se eu der água para uma pessoa deprimida, para 100 pessoas deprimidas, e disser que a água vai funcionar, porque tem expectativa. Placebo não é aleatório. O efeito placebo que acontece assombra em 30% das pessoas, mesmo em doenças mensuráveis. Mas, se eu der água e disser que a água melhora, se eu disser que naquela água tem alguma coisa que vai melhorar, 30% vai melhorar. E a expectativa dela de melhorar e a expectativa da pessoa de mostrar que melhorou também existe. Claro que traços de personalidade modulam essa mudança. Então, esse aqui foi o começo de uma parte da história que o Draulio vai mostrar aqui. Teve outros caminhos para essa mesma história, mas essa aqui foi uma das partes. Também teve os próprios estudos sobre o efeito neurofuncional da Ayahuasca que o Draulio era um propósito que ele pode mostrar de algumas coisas muito interessantes. Aqui também é da depressão. Um estudo de neuroimagem, mas o Draulio pode falar muito melhor sobre isso. Não, não é possível. O que é curioso é o seguinte, esse estudo aqui não é com pessoas, é com animais. Discute-se eticamente, mas existe isso e é feito todo dia e os remédios que eventualmente ajudam as pessoas já passaram por isso. Você pega o animal e coloca ele num paradigma de que ele não pode sair. Não vai matar o animal aqui, não. Mas ele vai colocar na situação um rato ou um camudongo onde ele nada, 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 mas ele descobre que ele não sai daquele balde. Tem uma hora o nome disso é desamparo apreendido. Aparentemente, nós temos isso na nossa vida também, algumas situações que não dá, não dá, não dá. Aí eu não paro de nadar, mas eu só nado para não afundar. Então, eu não morro afogado, mas eu fico de vez em quando fazendo. O nome disso é tempo de nado e, teoricamente, quanto mais esperança o animal tem, mais tempo ele fica nadando. Existem outros paradigmas de modelos de depressão em animal, mas o que é curioso aqui é o seguinte, que é salina, que é o placebo do animal, aqui é imipramina, que é o primeiro antidepressivo, que é uma substância cheia de efeito colateral, mas que funciona e só foi substituído pelos mais novos por causa dos efeitos colaterais. os remédios mais novos não são melhores do que ele em eficácia. E aqui é a armina sozinha, armina sozinha, em doses de 5, 10 e 15 miligramas por quilo, que é, obviamente, uma dose lá dos animais de quem faz psicofarmacologia de balcão. Aqui tem outros estudos, aqui é o tempo de nado e tal, mas o que é interessante é que é o seguinte, a armina sozinha tem por si só efeito antidepressivo no modelo animal. Não estou mostrando aqui pessoas epimeiras, que, obviamente, é muito mais complexo, mas se a gente for pegar um pedaço dessa história, é isso. Então, as betacarbolinas também têm essa possibilidade. Aqui uma coisa mais curiosa ainda, que é do Eduardo Schoenberg, é uma revisão, que é outro pesquisador importante, bem marcante na Ayahuasca do ponto de vista neurobiológico, ele é biólogo, não é, Draulio? O Eduardo Schoenberg é biólogo, lá da Unifesp, e aqui está escrito, deve estar pequeno para vocês, Ayahuasca e tratamento do câncer. Vocês não vão conseguir ver daí, mas é de 2019, é de agora, de outubro. O que é que ele mostra, ele discute. Foi testado Ayahuasca para tratar câncer? Não, ele não vai mostrar isso, mas vai trazer duas coisas muito interessantes. Ele vai trazer, primeiro ele não coloca isso, mas eu vou colocar, todo mundo que tem uma relação religiosa com a Ayahuasca pode me contar aqui dezenas de casos. Eu me lembro daquele dia, daquele seminário, uma senhora veio me contar o caso de uma pessoa conhecida dela que se curou no contexto religioso, e um religioso que fazia uso da Ayahuasca. Foi a religião, foi a Ayahuasca, não foi, não sei, não me importa, nesse momento. Mas aquilo era um relato de caso, casos iguais a esse, eu tenho certeza que cada um aqui deve conhecer, ouvir falar, ou, para quem tem mais experiência, deve ter dezenas. Mas o que o Eduardo Schoenberg mostrou de uma forma muito interessante é que na literatura só tem nove casos, mas são nove casos interessantes, onde não tinha outra explicação para a neoplasia desaparecer. O que é que ele traz? Ele vai mostrar que, seja o DMT, através de uma coisa que a gente não lembra, o DMT sempre é lembrado como agonista serotonérgico, 5HT2A, que é um subtipo, 5HT2C, que é um outro subtipo, mas principalmente 5HT2A, que é um receptor de serotonina. Mas ele também é um agonista desse receptor que se chama receptor sigma 1. É um receptor intracelular que até recentemente a gente não sabe para que serve. Às vezes a gente tem isso, a gente tem um negócio, mas ninguém sabe para que serve. Uma das coisas que mostrou para que serve é que ele controla o ritmo de metabolismo celular. E alguns remédios alopáticos também são agonistas sigma 1 e o DMT é entre eles. Entre outras coisas, o que ele faz é controlar o ritmo do IP3, que é inositol 3-fosfato, que é uma das moléculas que regula o ritmo celular, inclusive o ritmo de apoptose, que é a morte celular. E, como vocês podem imaginar, tem vezes que a célula, na verdade, tem vezes que é para a célula viver e tem vezes que é para a célula morrer. Um descontrole da morte celular eventualmente pode levar a neoplasia. Então, ele discute esse efeito do DMT, mas ele também discute o que me foi muito interessante, o efeito das betacarbolinas, principalmente a armina. E depois eu fui ver em outros papers, em outros artigos, efeito da betacarbolina sobre melanoma, hepatocarcinoma, que é câncer do fígado, leucemia e glioma, que é um tipo de neoplasia do cérebro. Cada um vai ter uma explicação diferente, mas o que há de comum é que as betacarbolinas diminuem angiogênese, um tumor para crescer precisa de vaso sanguíneo para levar sangue para ele crescer. E elas são antiangiogênese. Uma parte da pesquisa da parte do pessoal da oncologia é controle de angiogênese. E elas têm essa capacidade apoptose, que eu já falei, que é morte celular, e metabolismo celular através do controle do metabolismo da mitocôndria, que é onde a célula respira, onde ela transforma química em energia. Então, achei muito interessante. Depois desse paper, eu fiquei curioso, e fui procurar nas bases de dados. Depois dele, que embora ele seja muito recente, achei mais em câncer de pâncreas e um trabalho em câncer de mama. São todos extremamente iniciais, mas já que era para mostrar os potenciais, pode não dar em nada, mas daqui a 10 anos pode dar em alguma coisa, ou 20 anos, ou 30 anos, ou 50 anos. aqui é uma coisa curiosa que eu já tinha ouvido falar, mas aqui é uma revisão do Cazaquistão. Estudo experimental do efeito antiparksoniano da armina, como um componente original. Aí ele vai fazer uma revisão, um monte de trabalho lá, que não vale a pena mostrar aqui especificamente, mais eu queria citar, porque é muito falado hoje em dia, e o Draulio vai mostrar aqui mais a depressão, mas em outras situações neuropsiquiátricas também talvez exista essa atividade. E, vocês não vão conseguir ler daí, mas eu só quis pregar aqui para me dar o mote, investigação pré-clínica dos alcaloides beta-carbolina, e aqui ele encontrou do armano e da armina, com um efeito antidepressivo, só que ele vai mostrar também alguns modelos animais e clínicos, clínicos iniciais com grupos pequenos de pessoas sofrendo de depressão. Com isso, com esse tempo, quis mostrar para vocês que a gente sabe do que é feito, a Ivasca já sabe a parte química razoavelmente há um bom tempo, mas cada, embora a gente ache que saiba do que é que essas moléculas são capazes, a gente não sabe. E, como toda a verdade científica, ela se renova. Porque o que não é científico é dogma, e cabe. Dogma faz parte dos modos de conhecimento da humanidade, mas na ciência ela pode se questionar. E, embora a gente saiba, por exemplo, que o DMT tem aquela ação serotonética que, em qualquer lugar que você abra, vai falar que o DMT parece ser mais que isso. embora as beta-carbolinas, especificamente a armina, que é a de maior quantidade dentro da Ivasca, na maioria das amostras vistas. Ela é um inibidor da mal, principalmente inibidor da mal do tipo A. Isso aí a gente sabe, você abre qualquer coisa sobre a Ivasca, você vai encontrar isso. talvez ela seja mais que isso também. E só o tempo vai mostrar, eu trouxe para vocês o que dá para saber hoje, pelo menos do que eu encontrei. Uma das áreas mais interessantes, então, faltam só dois assuntos para a gente terminar. E fique tranquilo, Manuela, de mandar parar, porque é com isso que eu trabalho todo dia, mandar parar. então, vou me sentir pessoalmente. Aqui é um dos estudos, os estudos sobre dependência química são muito curiosos, porque a maioria é de opinião, a maioria é a revisão do pouco que tem, e o pouco que tem é interessante. Mas cada um de nós conhece, na prática, histórias muito mais interessantes do pouco que o pouco que tem na literatura. Por isso que vem o desafio que é que a gente precisa fazer, literatura. porque, na hora de uma regulamentação, da letra fria da norma, ela precisa de literatura. Não adianta a opinião do Joel, que não é nada, mas, enfim, de cada um de nós. O conhecimento, embora ele dependa do conhecimento de cada um de nós, o conhecimento científico não é democrático, porque, se fosse, nunca o Galileu teria perdido a eleição, o Newton não tinha perdido a eleição. Mas o conhecimento precisa de evidência, e a gente precisa construir. Cada um de nós ao seu jeito, claro. Nem todo mundo aqui pode ser de uma outra área completamente diferente, mas esse é que é o desafio dessa parte da história. Porque a gente sabe que, não só pelo componente religioso, é provável que o componente psicofarmacológico tenha um interesse muito interessante no tratamento da dependência. mas os estudos que tem são interessantes, mas são poucos. O mais interessante que eu acho é esse, que é um estudo qualitativo, que não é muito... Às vezes a gente... O positivismo, não lembro, mas é um estudo qualitativo de pacientes de diversos centros terapêuticos sul-americanos que foram tratados com ayahuasca para problemas com dependência ou uso abusivo, e melhora tanto os aspectos diversos da qualidade de vida como a própria redução, que é a maneira mais careta de medir melhora em dependência química, que é a redução ou a abstinência, mas mesmo isso pode fazer diferença. O que é mais importante seria a melhora dos aspectos diversos da qualidade de vida. Tem uns estudos ligados dentro das religiões, dentro das igrejas, mas também, obviamente, que a igreja, por si, é um componente social muito mais importante, do ponto de vista de qualidade de vida e comunidade social. E a última questão aqui são os últimos dois slides. Tenho conta aí. Eu vou enrolar, então. Não estou brincando. Que é, talvez, a pergunta que todo mundo quer saber. E a questão de segurança. E a questão de segurança. Porque, principalmente, quem é mais distante do mundo ayahuasqueiro fica nessa pergunta. Então, assim, aqui é uma revisão interessante de pesquisadores brasileiros. Aqui, mais uma vez, o Rafael. Vocês não estão vendo aqui, eu vou ler para vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nove estudos onde quase todos são de relato de caso. Uma pessoa com 19 anos, norte-americano, que fumou DMT, teve um episódio psicótico. Aqui também fumou DMT, aqui a ayahuasca oral e tal. O que realmente interessa, o que realmente interessa, é esse estudo aqui. Espera aí. Estou de lado, não estou conseguindo. Esse estudo aqui, que depois foi complementado no próximo slide. Estudo aqui de 2007, que era um estudo observacional acompanhando cada caso, que é um estudo do projeto OASCA, da UDV, que o doutor Tadeu pode me corrigir também, que ele provavelmente acompanhou na época. E é um estudo de décadas. Entre outras pessoas, acho que o Toffler ainda participou. o Doutor Tadeu, 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 eu não coloquei, achei que tinha colocado. Depois ele foi revisto e expandido o tempo, o tempo, e qual a conclusão que chegou? Que aproximadamente 17 anos de acompanhamento das pessoas, e aí o acompanhamento é interessante, porque elas chegavam sem sintoma, iam participar da religião, e na religião iam fazer o uso, iam beber, no caso lá, como se chama o vegetal, e se acompanhava quaisquer eventualidades do ponto de vista de saúde mental. Até por uma questão de responsabilidade bem interessante. E o que se viu é que a incidência de sursos psicóticos que aconteciam eram semelhantes à população geral. E hoje, essa é a resposta que se pode dar. Então, assim, acontece, acontece. Óbvio que acontece em mais quem tem mais predisposição, óbvio. Como é que a gente sabe quem tem predisposição? Nem sempre a gente sabe. Mas a própria normatização brasileira, se eu não me engano, obriga as instituições a fazerem aquela entrevista inicial. Na entrevista inicial, as pessoas portadoras de transtorno bipolar e esquizofrenia, por exemplo, se eu não me engano, também se pode, elas têm uma contraindicação formal de fazer uso da bebida. e faz muito sentido do ponto de vista de quem é psiquiatra. E, tomando esse cuidado, a evidência que se tem hoje é que a incidência de casos de psicose foi semelhante à da população geral. E incidência é a coisa mais importante, porque é o número de casos novos sobre a população afetada. E é aí que a gente pode concluir com a evidência de hoje, que é o risco que a gente tem que foi um estudo sério de 17 anos. Esse último aqui, uma outra coisa interessante, que incluiu também pessoas que foram expostas ainda intraútero e na infância e adolescência, que mostrava que, pelo que se percebia, é do Rafael Guimarães, também recorrente, que não tinha nenhuma evidência de alteração de personalidade ou de transtorno mental. Esse estudo aqui é de 2013. Foi uma revisão que ele fez baseada no achado de outras pessoas. Então, assim, para terminar a introdução da nossa conversa hoje aqui nessa mesa, a gente sabe o que tem lá dentro do chá, mas não necessariamente a gente sabe o potencial das coisas separadas e as coisas separadas não necessariamente são o mesmo potencial das coisas juntas. Então, tem isso. Como todo fenômeno, e aqui, quem está nos recebendo, não é, pessoal da sociologia, sabe que os fenômenos mudam na medida que os fatores são somados. A soma dos fatores não é igual, a junção dos fatores não é igual à soma dos fatores, inclusive em química e em psicofarmacologia. Eu mostrei algumas coisas separadas e alguma coisa que se sabe junto. O limite disso aqui é o limite que a humanidade conseguir pesquisar. Interesse existe, potencial existe, e fico aí para a conversa com vocês. Tá? Obrigado. Agradecemos a fala do doutor Joel e eu passo a palavra para o doutor Tadeu Farias Feijão. Bom, então, boa tarde a todos. Eu estou muito feliz com esse convite, eu estou aqui representando a União do Vegetal e eu estou muito feliz de finalmente conhecer o Draulio, que não tem sido por falta de vontade mútua de nos conhecermos, mas aqui estamos. Muito obrigado. Fui aluno do professor dele na faculdade de Física. Então, legal. Sei que o pedigree é bom. E o Joel também, muito grato pela maneira respeitosa de tratar esse assunto pela maneira séria, que eu acho que isso contribui para que a gente realmente possa tratar desse tesouro que nós temos aqui no país, que é a UASCA. E grato à Manuela também pela gentileza de já avisar que em algum momento ela vai gentilmente dizer que o tempo acabou, mas pelo que eu estou vendo a gente vai estar dentro desse tempo. Então, eu vou falar um pouco, assim, eu sou médico, anestesista, bebi o vegetal a primeira vez há 29 anos, então está com 29 anos que eu bebo o vegetal, então, assim, grande parte do que eu falo, eu falo de uma experiência em primeira pessoa. o que é interessante, ter essa experiência, porque eu fiz um caminho inverso ao que o Joel fez, de que ele fez um estudo e depois teve a experiência, o que me fez eu procurar o estudo foi a experiência. Então, eu... A primeira substância psicoativa que eu botei na minha boca, na minha vida, foi vegetal. E aí, quando eu sentia, aconteceu aquela experiência, eu disse, o que é isso? Aí eu fui procurar saber. Tive uma participação pequena, mas também tive uma participação nessa pesquisa que o senhor falou aqui, da pesquisa do estudo da OASCA, feita pelo... O projeto OASCA, feito pelo... Principalmente pelo Dennis McKenna, Jay Scalaway e Charles Grob. Então, foi uma pesquisa seminal de todas as outras, uma pesquisa de grande importância, feita em Manaus, com pessoas que eram, naquela época, e alguns deles ainda estão aí, sócios da União do Vegetal, e que se comprometeram a... se submeteram aos testes para que fosse comprovado o que já se dizia. Então, essa é uma... Eu trouxe aqui também, e estou querendo passar aqui para o Draulio, para o Joel e para a Emanuela, uma revista que fala um pouco do que é a União do Vegetal. Obviamente, nós não temos nenhum desejo proselitista, mas simplesmente de esclarecimento. E eu vou pedir aqui a licença aqui à mesa para a gente ver inicialmente um vídeo para que a gente possa entender do que é que eu estou falando quando eu falo o que é a União do Vegetal. Então, é assim, é como se nós estivéssemos colocando todas as pessoas na mesma página para nós sabermos do que é que nós estamos falando. Eu vou prestar de som aqui para esse vídeo. não sei. Eu acho que o ideal seria o seguinte. Bom, a União do Vegetal, ela é uma... Inicialmente, quando ela foi criada, as pessoas... Eu, quando cheguei na União do Vegetal, não sabia que era uma religião. se eu soubesse, eu não tinha ido. E também passou um tempo até que eu descobrisse que era, graças a Deus, que foi o que eu ficasse. Porque, mesmo depois da primeira experiência, se eu soubesse que eu era na religião, eu também não teria ficado. Eu tenho um amigo que ele dizia, e eu também estou no mesmo nível, eu era tão antirreligioso, mas tão antirreligioso que, na hora que eu ia jogar xadrez, a primeira coisa que eu fazia era tirar o bispo. Então, para mim, era algo assim. Então, que fenômeno é esse? Que é isso, essa religião? o que é isso? Então, falar de religião nessa mesa aqui, mas é uma religião farmacológica. Podemos? Então, vou passar aqui esse vídeo. Esse vídeo é curto, ele tem oito minutos, para que a gente possa ver o que é isso aqui. Criado pelo seringueiro José Gabriel da Costa, o mestre Gabriel. No coração da floresta amazônica, em 22 de julho de 1961, o Centro Espírita Beneficente União do Vegetal, trabalha pelo desenvolvimento humano, em seu sentido espiritual, moral e intelectual. E acredita que é possível contribuir para a construção de um mundo mais justo e pacífico, de amor e solidariedade ao semelhante e aos necessitados. Para ampliar as ações beneficentes e contribuir com a construção da paz e da justiça social, a UDV criou a Associação Beneficiente Casa da União. Por meio de projetos como o Luz do Saber, a Casa da União faz atividades de inclusão digital, reforço escolar, profissionalização e alfabetização de adultos. A União do Vegetal também beneficia seus sócios, trabalhando os vínculos familiares, porque uma família bem orientada é um dos pilares da sociedade. Mestre Gabriel, quantas e quantas pessoas ele já não tirou do abismo por essa religião? E nessa luta que nós tivemos grande sofrimento dentro da União do Vegetal, hoje não me arrependo, porque sempre ele dizia que andava atrás de um tesouro, e esse tesouro é a União do Vegetal, porque a União do Vegetal é um caminho maravilhoso, um caminho de flores, dar felicidade para a humanidade, dar felicidade para a humanidade, faz um casal feliz, ter seus filhos sadios. A União do Vegetal desenvolve a orientação espiritual de crianças e jovens, filhos de seus associados. A base é o valor e a importância da família e os princípios da união, da paz e do amor. Por isso que eu amo essa união de todas as crianças que eu faço amizade. Eu acho isso muito legal da parte de Deus, de cada lugar Deus ter colocado a gente em uma família. Nossas crianças e jovens também participam de atividades lúdicas em que aprendem o valor da natureza, reconhecem o meio ambiente como sagrado e que fazemos parte dele. Desse modo, ensinamos a importância das florestas, da água limpa, do ar puro e do consumo consciente. Por ligação com a natureza, a UDV tem uma grande missão a cumprir em prol do bem-estar do ser humano e do meio ambiente. Para promover o desenvolvimento sustentável, a educação ambiental, o manejo e a recuperação das florestas, a biodiversidade e os recursos hídricos, a União do Vegetal criou em 1990 a Associação Novo Encanto de Desenvolvimento Ecológico. Dessa forma, a UDV conserva áreas de vegetação nativa, principalmente na Amazônia. mantendo um banco genético de espécies que considera sagradas e outras ameaçadas de extinção. A UDV mantém também um departamento de plantio e meio ambiente, visando a adoção de práticas sustentáveis no cultivo do mariri e da chacrona, com as quais é preparado o chá oasca. Quase todos os preparos de vegetal na UDV são feitos com plantas cultivadas no âmbito interno do centro. E assim, do coração da floresta até as grandes cidades do Brasil e do mundo, a União do Vegetal vem ampliando sua mensagem de paz, trazendo esperança de dias melhores para toda a humanidade. Os nossos desafios internacionalmente começaram nos Estados Unidos, onde nós tivemos que ir até a Suprema Corte dos Estados Unidos para garantir o nosso livre direito ao exercício da nossa religião. E nos Estados Unidos nós encontramos no âmbito espiritual a solução e a força para vencer os desafios. Atualmente, os nossos principais desafios estão na Europa, onde alguns governos dificultam o nosso livre exercício religioso, mas também é no âmbito espiritual que nós estamos encontrando a força e a resistência e a inspiração para continuar a vencer esses desafios que estão se apresentando no mundo. A União do Vegetal foi criada dentro da simplicidade com José Gabriel da Costa, também conhecido como Mestre Gabriel, nosso guia espiritual, que criou a União do Vegetal dentro dos seringais da Amazônia brasileira. E de lá, das florestas, ele trouxe a União do Vegetal para Porto Velho, onde ele formou seus primeiros discípulos, pessoas simples que souberam dar continuidade a esta obra e que hoje está presente em todos os estados do Brasil e também em 11 países em todo o mundo. A União do Vegetal tem um destacado trabalho na defesa do uso religioso do chahuasca com princípios éticos. Nossa posição é que o vegetal deve ser utilizado de maneira responsável e jamais pode ser objeto de comercialização ou associado a qualquer droga. O caráter religioso e ritualístico da comunhão do chahuasca deve ser preservado em todas as ocasiões. Bom, então o que nos dá a autoridade para falar do chá, em termos de segurança, nós sabemos que, anualmente, na União do Vegetal, o ano passado, por exemplo, em torno de 800 mil copos de vegetal foi distribuído pela União do Vegetal um total segurança às pessoas. Então, quando as pessoas vêm fazermos algum tipo de pesquisa para saber a segurança do chá, eu acho que essa autoridade que nós temos ela já nos garante que qualquer uma pesquisa ela é simplesmente confirmatória. Nós, nesse instante, eu acho a posição da União do Vegetal é que nós não precisamos mais provar que o vegetal é seguro. 800 mil copos por ano sem que haja a vida das pessoas sendo colocada em risco e que essas pessoas se mantêm ordeiras, amantes da sua família, cuidando do seu trabalho, do seu estudo. Então, é óbvio que nós não estamos falando de uma droga, nós estamos falando de uma substância agregadora de personalidade. Então, uma das coisas bonitas é a gente ver que nós temos esse estudo feito. E a União do Vegetal tem muito desse estudo porque nós temos controle sobre todas as nossas sessões. Então, todas as nossas sessões elas são catalogadas, elas são... nós temos... elas são arquivadas, elas fazem parte de um estudo constante. Então, nós temos anualmente uma quantidade de sessões e todas as alterações que possam ter acontecido durante uma sessão elas são reportadas a departamentos que nós temos. Então, hoje, quando a gente fala de segurança, nós temos uma tranquilidade muito grande de lidar com isso. O que organiza, o que normatiza o uso do vegetal no Brasil deve-se, em grande parte, à União do Vegetal. Quando nós tivemos, no final da década de 90, a proibição do vegetal pelo CONFEM, que era o Conselho, que era o de médio, o departamento que coordenava o uso de substâncias controladas no Brasil, era o de médio e depois foi o CONFEM. Então, eles proibiram o uso do vegetal, a União do Vegetal pediu que fosse feito um estudo e esse estudo foi feito e o que resultou foi que, em janeiro de 2010, saiu a resolução número 1 do... a resolução número 1 do CONFEM, do CONAD. E é o que normatiza o uso. E como é que é feita essa normatização do uso? Então, para nós, União do Vegetal, nós fazemos parte desde o início de toda busca de regulamentação. Então, essa resolução, ela fala do uso responsável. Ela fala do uso responsável do vegetal. E o que é o uso responsável do vegetal? Então, nós achamos, nós devemos ser responsáveis, nós, União do Vegetal, e todas as sociedades ou asqueiras, devemos ser responsáveis pelo uso responsável do chá. O uso responsável do chá é nós darmos segurança. Porque o que nós sabemos é que, em qualquer substância, existe a substância, mas existe o ambiente. É a interação entre o sujeito, a substância e o ambiente que vai determinar a qualidade da experiência. Então, para isso, nós precisamos ter um ambiente que ele seja seguro, um ambiente em que ele seja coordenado por pessoas com um nível de experiência grande e que, portanto, a gente não tem novatos cuidando de pessoas, e que essas pessoas se sintam responsáveis pelos outros. Para que, depois que haja a experiência, que a pessoa possa fazer sentido da experiência. Porque de nada vale uma experiência, por mais luminosa que ela seja, se ela não fizer sentido depois. Então, nós temos que ter a oportunidade das pessoas conviverem em comunidade fazendo sentido da sua própria experiência. E o que é interessante, a gente ver tudo isso que foi feito aqui, a União do Vegetal, essas 11 países, tudo isso é feito voluntariamente. Nenhum de nós recebe dinheiro para isso. Por quê? Porque nós acreditamos que essa experiência que nós recebemos, ela merece, ela deve ser bem tratada. e tem uma outra quantidade grande de pessoas que vêm também, que podem também ter essa mesma experiência. Então, o uso responsável do chá é exatamente isso. Nós cuidamos, nós fazemos essa entrevista que foi feita antes, nós reportamos qualquer alteração. O surto psicótico acontece em uma fração muito pequena, mas acontece. e deve-se a muitos fatores. E, quando isso acontece, não adianta a gente esconder. O que nós devemos fazer é entender. Então, para isso, nós temos uma comissão de saúde mental. Eu acho que nós somos a única religião no mundo que tem uma comissão de saúde mental. Então, nós fazemos o uso disso, nós reportamos tudo isso, procuramos entender como aconteceu aquilo, por que aconteceu e como é que nós podemos aumentar a segurança daquela pessoa que sofreu aquele surto psicótico. Então, a gente não deixa aquela pessoa simplesmente por conta dele. Nós damos uma assistência àquela pessoa para que nós possamos entender porque aquela pessoa não é só uma pessoa, ela é parte de uma família. Ela tem gente que ama aquela pessoa, tem gente que gosta daquela pessoa e nós também. então, nós somos responsáveis por essas pessoas. Então, o uso responsável do chá é algo assim muito importante. E o Conad diz exatamente isso na sua resolução, dentro do seu artigo 41, o uso religioso responsável da Ayahuasca pressupõe a presença de pessoas experientes que saibam lidar com os diversos aspectos que envolvem essa prática. Então, quem é o que é uma pessoa experiente? Uma pessoa experiente é uma pessoa que tenha tido um tempo realmente da experiência, por exemplo. Na União do Vegetal, o tempo médio da formação de um mestre é 10 anos. Eu passei seis anos para me tornar médico, passei mais dois de residência, oito anos para me tornar um anestesista responsável pela condução da vida de pessoas. Pois, para eu conduzir sessões na União do Vegetal, eu, no meu caso, foram 12 anos. Então, cuidado, o zelo que nós temos com isso. Porque precisa de uma responsabilidade muito grande porque a pessoa está vulnerável a não estar alterada de consciência. E que qualquer coisa que a gente, da maneira como a gente diz, pode influenciar profundamente a vida daquela pessoa. O ego some, amigos. A barreira do ego some. A pessoa, ela se torna um poço que, na hora que a gente solta uma pedrinha, aquela pedrinha vai criar ondinhas lá no interior da pessoa e nós não sabemos quando aquilo vai se manifestar. Portanto, é um nível de responsabilidade não é só no que acontece na sessão, mas como aquela sessão afeta a vida da pessoa. Então, precisa ética, precisa moral, precisa algum nível de consciência que é ampliada cada vez mais com a gente e com o próximo. Então, é isso. não dá para ficar brincando com o vegetal. O que nós queremos não é que a pessoa sobreviva a uma sessão do vegetal, porque isso é tranquilo. O que nós queremos é que a pessoa tenha uma integração da sua personalidade a partir daquela experiência no futuro. Então, para isso, é muito. Uma vez que... A gente sempre ouve nas nossas sessões, de vez em quando a gente ouve uma coisa do Antoine Sant'Ezu Perri, quando ele diz assim, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Então, nós nos tornamos eternamente responsáveis por aquela pessoa que recebeu o vegetal da nossa mão. o uso estritamente religioso, porque ele é agregador. Nós temos que agregar através de uma coisa que dá sentido. Quem já ouviu o Victor Frankl sabe que o objetivo da vida é buscar sentido. E o que é que dá mais sentido à vida da pessoa é dinheiro? Ah, meus amigos, tem pessoas que são tão pobres, tão pobres, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Então, sabe, é muito mais. Então, nós temos que ter um senso de missão. E que ambiente mais propício para ter um senso de missão e responsabilidade do que um ambiente religioso? Todo o processo de produção, armazenamento e distribuição e consumo da ayahuasca integra o uso religioso da bebida. Então, colher o mariri, colher a chacrona, bater o mariri, lavar a chacrona, colocar na panela, tudo isso é um ato religioso. Nós não estamos simplesmente produzindo um produto, nós estamos produzindo algo sagrado. Então, essa sensação do sagrado que dá esse profundo sentido de conexão com a natureza que nós queremos estar conectados. Sendo vedada a comercialização. Existe um, na filosofia, existe um conceito chamado reificação, que significa tornar coisa aquilo que não é. Um exemplo, para a pessoa que está comprando a medalhinha do santo dele, lá de São Francisco, aquilo ali é um objeto religioso, mas, para a pessoa que produziu, aquilo ali é só uma peça a mais. Pois, quem vem consumir e produzir o chá é nós, então, nós não podemos fazer a reificação. Aqui não é só um copo de vegetal a mais. então, a sensação, o sentimento do sagrado está presente em todo momento. Quem planta o nosso vegetal, as nossas plantas, somos nós, quem cuida delas, somos nós. Só para os senhores terem uma ideia do que estou falando, nós temos hoje talvez o maior programa de agrofloresta do Brasil. Não é brincadeira, são milhares e milhares de hectares bem cuidados com o sistema de agrofloresta. Nós não usamos um único adubo químico nas nossas plantas. Por quê? Já imaginou São Francisco com anabolizante? Então, nós não podemos usar. Então, a não comercialização. Então, nós somos, nós não comercializamos. A união do vegetal, ela não comercializa, nem entre núcleos. Um núcleo para outro, nós não fazemos comercialização. Quem vende a Ayahuasca não pratica ato de fé, mas de comércio, o que contradiz e avilta a legitimidade do uso tradicional consagrado pelas entidades religiosas. Então, nós não aceitamos como legítimo a venda de Ayahuasca. Nós sabemos que hoje existe um comércio internacional muito grande. Só para os senhores terem uma ideia, na Espanha tem uma empresa que o ano passado teve uma renda com a receita de 20 milhões de euros contrabandeando e vendendo o ácido. Tá, tudo bem. Quer fazer? Faz. Nós não fazemos. Nós achamos que isso não é legítimo. Nós achamos que isso não é correto. Achamos que isso avilta. E quem compra também está querendo, não está querendo compromisso, está querendo se divertir com o sagrado. Quem quer se divertir com o sagrado tem maneiras melhores para fazer. uso terapêutico. Está previsto pelas resoluções do CONAD o uso terapêutico, mas esse uso terapêutico é um uso muito cuidadoso por profissionais treinados para isso. A União do Vegetal não aprova o uso terapêutico. Nós achamos que a Ayahuasca não se aplica ao uso terapêutico. Ela não é boa para o uso terapêutico. Não faz muito sentido para isso. O que nós temos é o que nós chamamos de kitpeia. O kitpeia é o seguinte, a pessoa recebe tudo, ele recebe o chá, recebe a comunidade, ele recebe a peia quando ele não está agindo corretamente, ele recebe o apoio da comunidade e ele recebe o prazer de fazer uma transformação pessoal. E aí, quando ele faz uma transformação pessoal, ele não precisa mais da peia. E aí ele vai novamente fazer, buscar sentido para a sua própria vida. E aí nós achamos que a transformação pessoal é a melhor de todas as terapias. Por quê? Porque é uma personalidade agregada, com sentido, é a busca de ter equilíbrio, conseguir com a natureza. Então, não existe nada mais terapêutico do que uma vida equilibrada. Nós acreditamos nisso. Então, a união do vegetal não é um reformatório, ela não é um lugar de... Ela não é um nosocômio, ela não está fazendo tratamento de ninguém, ela está equilibrando pessoas através de dar sentido a todas essas pessoas. E nós achamos que esse é o uso terapêutico adequado para a união do vegetal. Qualquer prática que implique a utilização de ayahuasca com fins estritamente terapêuticos deve ser vedada, até que se comprove sua eficiência por meio de pesquisas científicas realizadas por centros de pesquisas vinculadas às instituições, que é o que o Draulio faz, que é o que o Toffoli faz e é o que ele vem falar aqui. Nós acreditamos nisso, nós temos uma comissão científica e nós queremos que os cientistas venham conosco pesquisar cada vez mais para que nós possamos ter um ambiente cada vez mais seguro. Então, o Draulio, estou convidando oficialmente o senhor a participar conosco nessas pesquisas, nós queremos a sua participação conosco, é interesse da união do vegetal, convido também o Porfiri a hora que ele quiser conhecer a união do vegetal e a hora que ele tiver alguma contribuição e que quiser fazer algum tipo de pesquisa conosco, a gente estuda isso, nós temos conselho de ética, nós temos departamento médico científico, nós fazemos tudo isso e nós estamos incentivando os nossos jovens. O ano que vem nós vamos ter um encontro de iniciação científica das pessoas da união do vegetal, nós queremos que os nossos jovens, os nossos sócios, eles não só pesquisem, mas que eles publiquem para que a história das pesquisas da UASCA tenha a nossa participação de uma maneira correta através de instituições cada vez mais. Pessoas como Draul para orientar, como Toffoli para orientar, como Rafael para orientar. Então, nós queremos essa participação porque nós não temos nada a esconder, mas nós temos muito a ganhar. Nós não somos obscurantistas, estamos muito longe de ser obscurantistas. O que nós somos mesmo é, nós acreditamos no que nós fazemos e nós achamos que devemos conhecer cada vez mais, porque o conhecimento é a verdade e a verdade é o que liberta. Então, nós temos uma comissão científica hoje muito importante onde as pessoas fazem os seus protocolos de pesquisas, nós avaliamos, nós abrimos as nossas portas para que as pessoas possam fazer essas pesquisas. Não precisa ser da União do Vegetal para fazer pesquisa. Uma grande quantidade de pesquisas na área de sociologia, de medicina, de psicologia. Então, qualquer que seja a área, nós temos interesse em trazer essas pessoas. E o DEMEC, o Departamento Médico-Científico, o Mestre Neas, por favor, Mestre Neas, levanta aí. O Mestre Neas é médico aqui em Fortaleza também e é o diretor nacional do DEMEC. O DEMEC é o Departamento Médico-Científico que foi através do DEMEC que foi feita a pesquisa do projeto OASCA, o projeto OASCA com adolescentes também, que nós comparamos os nossos jovens com os jovens e os jovens fora da União. E foi uma pesquisa muito interessante porque os nossos jovens não são diferentes dos outros. Eles querem as mesmas coisas dos outros, eles querem experimentar coisas também. Eles são jovens normais. O que acontece, o que mostrou nessa pesquisa é que eles também queriam experimentar maconha como os outros. Mas, uma vez que eles experimentavam, eles achavam que era muito bobo. Ora, para quem tem o vegetal, maconha não tem graça de uma. E é verdade. Sabe? Então, a gente fazer essa comparação, nos abrirmos a isso. Então, isso tudo, tudo isso faz com que a gente busque conhecer cada vez mais. E é nessa busca de conhecer mais que nós convidamos. Em 2005, Draul, eu li um livro que se chama DMT, a molécula do espírito. do professor Rick Strassman. E eu fiquei apaixonado por aquele livro. Eu queria aquele livro em português e não tinha. E eu entrei em contato com o Rick e fui aos Estados Unidos falar com ele e disse que eu quero esse livro em português. Ele disse que arranja alguém para traduzir esse livro e publicar. Eu procurei, não encontrei. Quando foi o ano passado, eu disse que agora chegou a hora. O John Vegetal vai traduzir esse livro e disponibilizar para os brasileiros em português. Aí ele disse que está ótimo. E eu perguntei quanto é o direito autoral desse livro? Ele disse que estou nos 20 mil dólares. 20 mil dólares? Ele disse que achou caro? Eu disse que achei. Quanto é que você quer pagar? Eu disse que nada. Ele aceitou. nos deu o direito autoral para nós fazermos esse livro porque é a nossa contribuição para a ciência, para a academia, porque é um livro que é também um livro seminal, é um livro importantíssimo. Pessoas como Rafael Guimarães, pessoas como Toffoli, pessoas, não sei se você também, mas o Paulo Barbosa esteve conosco recentemente, são todas pessoas que foram inspiradas por esse livro, que é um livro que vale a pena às pessoas que realmente têm interesse em conhecer DMT, em entender como é que ele funciona, lê esse livro. Eu vou mostrar aqui rapidinho para vocês uma entrevista curtíssima de três minutos com o Henrique Strassman falando a respeito desse livro. I'm from Los Angeles originally, raised in a Jewish middle-class family and became interested in alter states of consciousness in college, both through exposure to Eastern meditation techniques and psychedelic drugs and believe there must be some common biological denominator where those two sets of experiences overlap, visions, the voices, the extreme emotional states and began focusing on the pineal gland which has got a long revered esoteric physiological history as the anatomical location on top of the center of the head for the highest possible spiritual types of experiences. The motivation for my study was to establish the biological bases of spiritual experience. I believe that if giving DMT replicated features of non-drug altered states especially religious and spiritual ones, one can make an argument that increased amounts of DMT in the body occurring naturally was behind those non-drug spiritual states like enlightenment, near-death states, effects of meditation. We gave a lot of DMT. We studied almost five dozen individuals. They were all normal volunteers. They weren't people with mental problems. They weren't terminally ill. These experiences were the most powerful psychedelic effects in the volunteers' lives. They established a new benchmark of the psychedelic state. But at the same time, they weren't necessarily religious or spiritual in their nature. They were more an amplification of who the people were in the first place. Their pre-existing personalities, their goals, their more or less conscious beliefs. So it was more the case that beliefs that people were already holding or hopes that they had been caring were firmed up, made true, realized, became, rather than just an opinion or a hunch, they became the truth, they became a fact. So after a few years of those kinds of trips, it became clear that there wasn't any inherent spiritual qualities to the substance itself. It more depended on the person and what they brought to the experience. So I think that's where the religious use of ayahuasca is so key, I believe, because I think in the case of DMT specifically, but psychedelics more generally, you need to prepare the soil, as it were, and you need to maintain the growth that occurs gradually in the context of wanting to become a better person with the aid of a psychedelic DMT ayahuasca. So that's why I think the material or the things that you put into your mind before you take the drug are as important or even more important than the drug itself. If your goals are to become a better person, to do your part for world peace, then you need to already be working on those things which are then firmed up, made more real, become your truth in a way that wasn't the case before under the influence of properly supervised psychedelic experience like can take place in the religious settings and uses of ayahuasca. I think that the book establishes a context for the renewal of human research. One of the important things that I do in the book is I lay out on a history of clinical research with psychedelics both in the US and abroad and I do speculate a bit toward the end of the DMT book. I make some predictions that people will discover DMT in the pineal gland which occurred 13 years later. We now know that DMT occurs in the mammalian pineal gland. I also speculated about potential increases of brain levels of DMT in the dying person to the extent that the near-death state resembled the DMT effect. That would support the idea that there is more DMT around at the time of your death. I think there's going to be increasing interest in DMT because of its presence in the human body and the keen interest that scientists are taking in what is doing in the human body. It seems to be required for normal brain function because it's transported into the brain using energy which is an unusual effect or an unusual trait of the substance. I think with the increasing use of ayahuasca people are going to want to know what is it doing what's the best way to employ ayahuasca both in religious and clinical settings wellness context creativity end-of-life care those kinds of things so the more that people know about DMT both by itself and in its use as one of the main compounds in ayahuasca the more people will understand how to use it effectively He fala aqui que uma das coisas é que ele supõe que no ato final da vida no momento da morte aumenta a quantidade de DMT então isso é um conforto para nós que já bebemos um chá saber que todos nós ao morrer morreremos de borracheira então muito grato a todos os senhores então agora vou passar a palavra para o doutor Draulio eu vou controlar aqui mas isso eu fico à vontade obrigado tá bom fala isso para mim não bom pessoal boa tarde é um prazer estar aqui hoje com vocês um prazer estar aqui na minha terra natal eu que saí de fortaleza já faz alguns anos mais de 20 anos que eu saí de fortaleza mas tive a oportunidade de morar aqui de passar minha infância em fortaleza meu pai minha mãe minha família toda daqui de tal maneira que o prazer de estar aqui vai além do prazer de estar aqui falando de ayahuasca eu queria agradecer ao programa de pós-graduação em sociologia programa de pós-graduação em políticas públicas professor Tadeu Zé Ivan enfim todas as pessoas envolvidas na organização cumprimentar vocês pela iniciativa certamente e eu espero que isso fique claro durante a minha apresentação eu acredito que de fato a ciência que a gente vem fazendo com a ayahuasca ao longo dos últimos anos ela só vai fazer sentido de fato se a gente voltar atrás e procurar recursos em conhecimentos tradicionais de pessoas que vêm fazendo uso da ayahuasca há centenas de anos de pessoas que vêm fazendo uso da ayahuasca como o Tadeu acabou de falar de uma forma tão segura a ponto de você ter 800 mil copos de ayahuasca sendo servidos e sem um risco mais abrangente então eu entendo que esse diálogo com a religião com as outras tradições ela é fundamental para que a gente consiga caminhar com a ciência a primeira coisa que eu queria deixar claro para vocês é que embora cientista eu entendo que boa parte do que eu vou apresentar para vocês é o que a ciência faz com vários objetos de estudo da ciência que é reduzir uma experiência grandiosa como é a experiência com a ayahuasca a termos que todos nós consigamos compreender em outras palavras é conseguir é tentar nesse trabalho traduzir uma experiência grandiosa em palavras medíocres a ponto que a ayahuasca ela encontra melhores linguagens para explicação fora da ciência a ciência não é a melhor linguagem para se explicar o efeito da ayahuasca se a gente olhar o número de religiões por exemplo que crescem em torno da ayahuasca isso já significa que a linguagem espiritual a linguagem das religiões é uma linguagem que melhor traduz aquela experiência independentemente disso a ciência tem um papel muito importante na nossa sociedade a ciência de certa maneira permitiu ou que ajudou a gente chegar até onde a gente está agora boa parte do que a gente está vivendo neste momento de qualidade de vida sob vários aspectos acontece em virtude dessa linguagem restrita que é a ciência mas uma linguagem muito pragmática que permite que a gente caminhe adiante por exemplo permitindo que a gente consiga mandar uma pessoa para a lua consiga fazer com que a gente desenvolva medicamentos como antibióticos e a gente consiga ter a a gente consiga enfrentar o desafio de fazer perguntas que acho que só os seres humanos fazem para eles mesmos que é para onde eu vou de onde eu vim porque que eu estou aqui questões como essa definitivamente estão longe de ser abordadas pela ciência e com certeza a ayahuasca é uma ferramenta que faz você se aproximar desse tipo de resposta de qualquer forma então como eu falei para vocês a ciência tem um papel muito importante dentro desse processo de desenvolvimento social e em 2006 quando eu ainda era professor na USP de Ribeirão Preto tive o prazer de conhecer o Joel e trabalhar com o Joel nessa época a gente trabalhou bastante junto nessa época em 2006 surgiu uma perspectiva lá na USP de Ribeirão Preto numa numa ação conjunta entre a gente eu era do departamento de física médica na época com o departamento de psiquiatria encabeçado pelo professor Jaime Hallack que é psiquiatra lá da USP de Ribeirão Preto ainda e com a participação do Joel e de outros psiquiatras que lá estavam na época a gente apareceu com a perspectiva de tentar compreender um pouco melhor as bases neurais do efeito da ayahuasca então eu trabalhava com neurociências enfim na época trabalhava e dominava técnicas que permitem que você investigue o funcionamento do cérebro de forma não invasiva como por exemplo a ressonância magnética a eletroencefalografia a magnetoencefalografia então eu dominava na época boa parte dessas técnicas e por uma confluência de eventos a gente juntou um grupo interessado num fim comum que era tentar utilizar essas técnicas para entender um pouco melhor os efeitos agudos da ayahuasca no cérebro humano em outras palavras tentar entender as bases neurais daquele efeito para isso a gente se associou a uma igreja do Santo Daime lá em Ribeirão Preto que era coordenada pelo Glauco e que foi uma pessoa maravilhosa nesse todo desculpa mestre Pelicano exato irmão do Glauco desculpa e que foi uma pessoa maravilhosa e a dona Jacir também esposa do Pelicano enfim pessoas que deram todo o suporte abriram todas as portas para a gente para a gente começar um diálogo e tentar estabelecer um protocolo que fosse ao mesmo tempo seguro e possível de ser feito com pessoas que tinham experiência de longa data com a ayahuasca então a proposta desse primeiro projeto basicamente foi recrutar pessoas que tinham vários anos de experiência com a ayahuasca trazer essas pessoas para dentro do hospital fazer com que essas pessoas desenvolvessem várias tarefas tarefas que a gente estava interessado em avaliar na época sem estarem sob o efeito do chá saiam de dentro da máquina bebiam o chá bebiam a quantidade que eles já estavam habituados de beber na igreja então a gente não interferiu na dose que eles já utilizavam normalmente bebiam o chá a gente esperava cerca de 30 a 40 minutos o Joel fazendo as avaliações do paciente do paciente do voluntário fora da máquina ele entrava de novo da máquina e a gente repetia aquele exame com ele sobre o efeito da ayahuasca então a perspectiva nesse primeiro grupo de trabalhos foi basicamente tentar avaliar processos que a gente sabia que estavam alterados sobre o efeito da ayahuasca e o que a gente queria ver se a gente conseguia mapear aquele processo no cérebro humano quais eram os processos que a gente estava interessado na época a gente estava interessado em três processos e é o que eu vou apresentar para vocês esses primeiros trabalhos que constituem no final das contas em uma das linhas de pesquisa do nosso grupo de pesquisa que é tentar estabelecer ou tentar entender um pouco melhor quais são as bases neurais do efeito da ayahuasca quais foram os efeitos então que a gente quis tentar começar a compreender do processamento dos efeitos no cérebro humano o primeiro é que como todos nós sabemos um dos efeitos muito significativos da ayahuasca é o aumento da introspecção introspecção é uma uma quantidade definida pela psicologia que basicamente reflete a habilidade que nós mesmos temos de observar os nossos pensamentos e as nossas emoções então introspecção é uma habilidade algumas pessoas tem mais outras pessoas tem menos e é uma habilidade que você consegue desenvolver por exemplo através da meditação a meditação é uma excelente técnica de desenvolvimento de introspecção bom a gente sabe que durante os efeitos da ayahuasca existe um aumento significativo nesse processo de introspecção você ganha essa habilidade de alguma forma você ganha essa habilidade de perceber ou de estar ciente aos seus próprios pensamentos e às suas próprias emoções então o primeiro trabalho foi na perspectiva de tentar avaliar essas mudanças de introspecção então tentar avaliar no cérebro humano onde eventualmente existia uma base desse tipo de processo e a gente nesse primeiro trabalho encontrou dois resultados curiosos o primeiro deles é o que está aqui à esquerda que reflete basicamente o fato de que durante a influência da ayahuasca existe uma redução da atividade de alguns centros de uma rede que tem sido conhecida por default mode network e essa rede de default mode network ela tem sido fundamentalmente associada com processos de pensamento espontâneo que tipo de processo de pensamento espontâneo eu vou usar um exemplo pacientes com depressão muitos deles exibem um sintoma que é conhecido por ruminação que é um processo num pensamento espontâneo que todos nós já vivenciamos em que aquele pensamento de cunho negativo ele fica ruminando ou circulando de uma forma que você não consegue se livrar dele quando é que todos nós já tivemos esse tipo de experiência naturalmente que não tão grave como em um quadro de depressão quando a gente acorda três e meia da manhã pensando num problema a gente não consegue dormir por causa daquele problema e aí quando a gente acorda sete horas da manhã que a gente pensa no problema a gente fala não é possível que eu não dormi por causa daquele problema não é possível que eu não dormi por causa daquela besteira então o processo ruminativo no final das contas é o impacto que você coloca naquele pensamento e que no final e que está muito envolvido com a atividade dessa rede então uma primeira evidência que a gente tem desses estudos é que a Ayahuasca de fato promove um impacto sobre processos de pensamento espontâneo um outro tipo de pensamento espontâneo que essa rede está envolvida é uma outra forma de pensamento espontâneo que todo mundo aqui nessa sala nesses últimos três minutos já viveu que é estar olhando para mim e dizendo eu vou prestar atenção no que ele está falando mas de repente eu descolo vou embora numa conta no namorado na namorada num problema então eu descolo daqui e aí de repente eu opa viajei volta aí eu volto e presta atenção no drama esse tipo de processo de divagação está profundamente implicado também com a atividade dessa rede então o que a gente está vendo com esse primeiro resultado é que existe uma redução da atividade dessa rede então existe uma modificação nos processos de pensamento espontâneo segundo o dado que a gente tem desse estudo vem dessa outra rede que é conhecida por rede de saliência então o que a rede de saliência implica é uma rede um conjunto de áreas do cérebro nesse caso formados pelo síngulo anterior e a ínsula bilateral e o que a gente observou durante os efeitos da ayahuasca é que existe um aumento de atividade da rede de saliência o que que isso implica em que que a rede de saliência ela está envolvida ela está envolvida na detecção de estímulos que são salientes em outras palavras se vocês tivessem aqui na frente de vocês uma tela branca e de repente um ponto vermelho aparece nessa tela branca naturalmente que o olhar de vocês ia se direcionar no sentido daquele ponto vermelho que apareceu na tela branca por quê? porque aquele ponto vermelho é mais saliente do que você está vendo então a gente tem sistemas no nosso cérebro que são detectores de saliência eles ficam procurando por saliência até que aparece alguma coisa até por uma questão de preservação da espécie se eu estou andando aqui e tem uma coisa que é saliente que se move a primeira coisa que eu vou fazer é olhar então o que a gente observa é que o sistema de saliência ele aumenta a sua atividade bom o que que isso então o que a gente tem dois processos que a gente tem aqui processo de introspecção de pensamento espontâneo aumento de saliência onde é que essas duas coisas fecham dentro da nossa hipótese que a gente tem trabalhado com ela é na perspectiva de que no final das contas a gente aumenta a saliência para o quê? o que que o cérebro naquele eu estou dizendo pra vocês aumenta a rede de saliência mas ele está aumentando a rede de saliência pra quê? se durante os efeitos eu estou com os meus olhos fechados eu não tenho nada no meu campo visual a princípio que eu esteja vendo de olhos abertos então a nossa hipótese nesse momento é que aumenta a saliência para seus próprios pensamentos isso é um mecanismo de aumento de introspecção eu eu percebo com mais clareza os meus pensamentos e eu percebo e aí já é pra onde a gente está caminhando como é que eu percebo então com mais clareza os meus pensamentos uma forma que a gente tem trabalhado pra tentar entender melhor esse mecanismo são todas as experiências visuais que vem sobre o efeito da ayahuasca então uma das hipóteses que a gente tem é de que um dos efeitos possíveis da ayahuasca é aumentar a saliência para os seus próprios pensamentos de que forma aumentando a vividez daquilo que você confere como pensamento se vocês fecharem os olhos agora e tentarem enxergar o pensamento de vocês vocês conseguem? não enxergar propriamente não mas eles falam com você o pensamento está falando com você de alguma com alguma linguagem que a gente não sabe exatamente qual é em alguns momentos eu consigo ver aquele pensamento algumas pessoas são mais visuais inclusive conseguem ver aqueles pensamentos então qual é a nossa hipótese aqui a nossa hipótese é que no final das contas um dos efeitos da ayahuasca é aumentar a ciência aumentar o nível de saliência que os seus pensamentos tem como é que a gente tira então as conclusões a partir desse segundo conjunto de dados que a gente tem então basicamente o que a gente viu foi que durante os efeitos da ayahuasca tem um aumento de atividade do sistema visual tem um aumento da atividade de sistemas do sistema límbico então hipocampo amídala que participam fundamentalmente de processos de memória e curiosamente a gente encontrou um aumento da atividade nessa região aqui que é conhecido por córtex frontopolar e que de certa maneira fecha essa primeira história que eu queria contar para vocês que é o seguinte essa estrutura o córtex frontopolar inclusive assimétrico à direita como a gente encontrou é exatamente o mesmo tipo de achado que a ciência tem feito para sonho lúcido o que que é um sonho lúcido um sonho lúcido é um sonho que algumas pessoas tem essa habilidade ou já tem essa propensão de perceber que estão sonhando enquanto estão sonhando isso é um sonho lúcido curiosamente a lucidez do sonho lúcido aparentemente se dá por um aumento da atividade ou pela participação do aumento de atividade dessa área do córtex frontopolar então essa como eu falei para vocês é uma linha de pesquisa é algo que a gente tem perseguido ao longo dos últimos 13 anos e o que é dentro dessa linha de raciocínio que a gente está interessado em avaliar é a relação que existe entre essa mudança de sensibilidade que você tem aos seus próprios pensamentos a um eventual benefício terapêutico que a gente tem encontrado com a Ayahuasca de onde vem esse benefício terapêutico então como é que começou a ideia de trabalhar com o benefício de tentar avaliar ou explorar o benefício terapêutico da Ayahuasca ela vem dessa época de 2006 quando a gente começou a ter contato com essa igreja do Santo Daim lá em Ribeirão Preto várias pessoas que frequentavam essa igreja elas espontaneamente vinham até a gente particularmente sabendo que a gente enfim trabalhava com pesquisa e tinham o desejo de contar do benefício que a Ayahuasca tinha trazido até eles benefício em várias condições como depressão uso abusivo de substâncias trauma acho que principalmente isso não era Joel e aí quando a gente começou a perceber que existia um número muito grande de pessoas ali naquela igreja que tinha melhorado dessas condições a gente abriu então uma segunda perspectiva de trabalho uma segunda linha de trabalho que era vamos então tentar avaliar a Ayahuasca tentar avaliar o benefício terapêutico da Ayahuasca em uma dessas condições por várias questões a gente acabou escolhendo a depressão como sendo esta condição e a gente como Joel bem falou a gente então traçou um caminho que é um outro caminho que a gente está seguindo a gente traçou um outro caminho de pesquisa que basicamente visava explorar os efeitos antidepressivos da Ayahuasca e o caminho que a gente tem seguido é o mesmo caminho que a gente teria seguido se de repente alguém chega para a gente e fala olha tem uma substância RX 3247 que parece ser boa para a depressão qual é o caminho que eu devo seguir então para testar a substância RX TX42 para a depressão a primeira coisa que eu tenho que fazer é testar a segurança que no caso da Ayahuasca como o Tadeu falou a gente já tinha vários elementos que indicavam um papel seguro de uso daquela substância mas há dois elementos fundamentais nessa mudança de curso que a gente propõe de trazer a Ayahuasca para uma exploração científica a primeira que a gente está tirando a Ayahuasca de um contexto tradicional a gente está tirando boa parte dos elementos de segurança que o Tadeu colocou e várias outras pessoas colocaram para a gente durante o dia de hoje que são os elementos que dão suporte na experiência e que garantem os 800 mil copos sendo tomados em um ano de forma bastante segura então tem um protocolo desenvolvido ao longo dos anos que é responsável por essa segurança então a gente não sabia um qual é o efeito de uma pessoa ter uma experiência com a Ayahuasca dentro do hospital com depressão porque a gente já tinha experiência na época de trazer pessoas experientes no uso da Ayahuasca para dentro de um hospital e fazerem uma experiência dentro do hospital e essa experiência mesmo para essas pessoas que tinham experiência não era trivial uma dessas voluntárias por exemplo quando saiu da máquina ela falou eu nunca mais volto aqui a experiência de usar a Ayahuasca dentro do hospital para mim foi um sofrimento do começo ao fim uma pessoa que tinha experiência com a Ayahuasca então não era trivial a gente pegar pessoas e dar a Ayahuasca para pacientes fora de um contexto ritual e dentro de um hospital então o primeiro trabalho que a gente fez foi basicamente nessa perspectiva de avaliar como seriam as experiências daquelas pessoas qual o grau de segurança daquelas pessoas de fazerem uso da Ayahuasca dentro do hospital com todo o grau de segurança que a gente podia oferecer dentro do hospital esse primeiro trabalho foi feito com seis pacientes então basicamente a gente recrutou seis pacientes com o que a gente chama de depressão resistente ao tratamento isso é a definição técnica da psiquiatria e se refere fundamentalmente a pacientes que tentaram usar pelo menos dois tipos de medicação antidepressiva de classes distintas na dose mais adequada e mesmo assim não responderam então a gente selecionou pacientes pacientes que se enquadravam dentro desse critério a gente por questões de segurança e como o Tadeu e o Joel já levantaram também a gente criou alguns critérios de exclusão e neste momento basicamente a gente não recrutava e continua não recrutando pacientes que tem depressão bipolar ou transtorno afetivo bipolar ou pacientes que tinham traços de esquizofrenia ou histórico familiar de esquizofrenia alguns outros critérios de exclusão eram listados dentro do nosso protocolo mas um critério de inclusão era de que aquela deveria ser a primeira experiência da pessoa com a Ayahuasca então a nossa proposta com isso era de conseguir desmembrar da forma maior possível o efeito terapêutico que a gente sabe que existe em comunidades terapêuticas sem a necessidade do uso de uma substância então a comunidade o suporte de uma comunidade terapêutica naturalmente traz um benefício terapêutico para essas pessoas então a gente queria dissociar a comunidade do efeito que a gente estava observando e a gente também queria dissociar a expectativa que aquela pessoa eventualmente teria se ela tivesse experiências prévias com a Ayahuasca bom, então isso aqui é o resultado desses seis primeiros pacientes o que vocês estão vendo aqui essas duas escalas são duas escalas utilizadas em qualquer ensaio clínico para a depressão que você está querendo testar uma nova substância dos efeitos antidepressivos de uma nova substância e o que você observa aqui isso aqui é tempo essas duas escalas então são duas escalas de sintomas de depressão aqui antes deles se submeterem à sessão eles faziam uma única sessão com a Ayahuasca no hospital isso aqui 40 minutos dentro da sessão 80 minutos dentro da sessão 140 e 180 minutos dentro da sessão um dia depois sete dias depois 14 dias depois e 21 dias depois então essa outra escala aqui era uma escala que mede sintomas de mania então a gente estava interessado em ver a manifestação eventualmente de sintomas de mania durante o processo dos efeitos agudos da Ayahuasca e o que a gente percebe então como resultado preliminar 1. Ayahuasca foi bem tolerada pelos pacientes nenhum paciente piorou todos os pacientes melhoraram em diferentes graus e esse é um resultado que a gente encontrou ao longo de todos os estudos que eu vou apresentar para vocês os três estudos que eu vou apresentar para vocês que a gente fez até agora o que tem de mais curioso nesse resultado é um efeito terapêutico acontecendo já um dia depois da sessão então eu tenho um efeito significativo um dia depois da sessão por que que isso é tão importante porque todos os antidepressivos bom não todos porque agora a ketamina está aprovada como uso terapêutico mas até o uso da ketamina todos os antidepressivos que havia existentes no mercado eles precisavam da ordem de duas semanas para proporcionar um benefício terapêutico então você tinha que esperar até duas bom ainda você tem que esperar até duas semanas para que exista um benefício terapêutico e aqui a gente está observando a princípio um benefício terapêutico que acontece um dia depois da sessão eram só seis pacientes então ainda em Ribeirão Preto a amostra foi ampliada para 17 pacientes então 17 pacientes sobre a mesma perspectiva 17 pacientes que nunca tiveram experiência com ayahuasca a gente recrutava todos com depressão resistente ao tratamento vinham para o hospital faziam 15 dias de washout da medicação anterior então eles ficavam 15 dias desmamando qualquer tipo de medicação que eles faziam anteriormente 15 dias depois de 15 dias a gente fazia uma única intervenção com ayahuasca dentro do hospital e avaliava então o impacto dessa sessão sobre sintomas de depressão que é o que vocês estão vendo aqui em vermelho e em azul mostrando replicando o estudo anterior num número maior de indivíduos então mostrando mais uma vez que um dia depois da sessão já há um benefício terapêutico já há um efeito antidepressivo significativo e mais uma vez mostrando que 21 dias depois da sessão ainda existia um benefício antidepressivo dessa única sessão com ayahuasca que esses indivíduos fizeram nesse estudo a gente agregou também um exame de imagem que é o que vocês estão vendo aqui do lado direito e nesse exame de imagem foi feito oito horas depois da sessão com ayahuasca então eles faziam a sessão com ayahuasca agora oito horas depois a gente colocava eles numa máquina de SPECT que é uma máquina de medicina nuclear que mede basicamente a alteração de fluxo sanguíneo e o que a gente percebeu é a mudança em três estruturas que estão ligadas diretamente ao nosso sistema de humor ao nosso sistema ligado diretamente à depressão que são o núcleo acúmbens a ínsula e o o síngulo anterior o núcleo subgenual do síngulo anterior essas três estruturas estão diretamente ligadas a transtornos de humor e estão diretamente ligadas à depressão e o que a gente está mostrando aqui então é basicamente que existe um impacto então oito horas depois da sessão existe um impacto de mudanças de fluxo sanguíneo em estruturas ligadas a sintomas de depressão bom qual é o problema desses dois estudos como o Joel já tinha adiantado o problema desses dois estudos é que todos eles os dois são ensaios abertos o que é um ensaio aberto o ensaio aberto é quando você faz uma tentativa clínica dessa em que tanto o pesquisador como o paciente sabem que o que eles estão administrando e o que o paciente está tomando é ayahuasca ou seja não tem placebo e o efeito placebo como o Joel falou chega a 30% em depressão em várias condições clínicas em depressão e em trial clínico para depressão esse valor chega a 45% 50% podendo ser ainda maior por que que é tão maior porque a maior parte desses pacientes são pacientes que já tentaram várias alternativas de tratamento e que nenhuma dessas alternativas de tratamento respondeu de repente ele se vê no meio de vários profissionais super competentes no melhor hospital que tem na região sendo super bem tratado a gente ouviu de várias pessoas doutor dessa vez vai dar certo estou sentindo que dessa vez gostei do senhor eu estou sentindo que dessa vez vai dar certo então de fato o efeito placebo é algo extremamente significativo a ponto de que tudo que eu mostrei para vocês se eu estivesse apresentando para a psiquiatria estava metade dormindo porque não fazia diferença nenhuma o que eu estava apresentando até agora porque metade da psiquiatria está dizendo ok isso aí eu já vi na clínica isso aí é efeito placebo então de fato esse estudo ele passa a ganhar um valor científico maior a partir do momento em que a gente agregou o valor do placebo no protocolo então a gente começou um novo protocolo agora em natal já em 2010 a gente começou esse segundo protocolo e a perspectiva desse protocolo era basicamente selecionar a mesma coisa selecionar pacientes com depressão resistente ao tratamento fazer uma sessão com essas pessoas acompanhar o benefício terapêutico os efeitos antidepressivos ao longo do tempo só que dessa vez metade dos pacientes vai se submeter a uma sessão com uma substância placebo e aí tem um desafio muito grande que é eu conseguir efetivamente criar um placebo como é que eu crio um placebo para a Ayahuasca como é que eu digo olha você é isso aqui que é muito difícil como é que eu crio como é que eu eu faço uma pessoa acreditar que bebeu placebo quando ela bebeu Ayahuasca eu não faço eu não faço então qual era a nossa única alternativa era maximizar era deixar o jogo super difícil para a Ayahuasca maximizando o efeito do placebo e como é que a gente maximizou o efeito do placebo então a gente criou um placebo uma substância placebo que é essa que vocês estão vendo então era uma substância que tem a mesma cor da Ayahuasca tem um sabor azedo um sabor amargo um gostinho de terra e essa cozinha marrom naturalmente a gente não está tentando a gente não está tentando confundir uma pessoa a gente não está tentando confundir uma pessoa que tem experiência com Ayahuasca a gente está tentando confundir uma pessoa que vai fazer a primeira experiência eventualmente com Ayahuasca então o que a gente falava para todos os voluntários é você pode beber uma substância você pode beber essa substância você pode beber Ayahuasca e não sentir nada e você pode beber o placebo e sentir alguma coisa e como é que a gente fez para que ele bebesse o placebo e sentisse alguma coisa e sentisse alguma coisa que tivesse relação com Ayahuasca a gente colocou no nosso placebo um pouquinho de sulfato de zinco e sulfato de zinco além de ser amargo ele promove um certo desconforto gastrointestinal então 30% das pessoas no placebo vomitaram 70% sentiram náusea e uma pessoa teve diarreia então efetivamente 60% das pessoas que beberam o placebo achavam que tinham bebido Ayahuasca vários bom eu queria realmente o efeito placebo gente eu não vou poder me alongar muito sobre o efeito placebo mas em determinado momento do projeto o efeito placebo ele se tornou mais interessante do que o efeito da Ayahuasca o efeito placebo e eu vou falar isso com a maior honestidade que eu posso falar o efeito placebo foi o efeito mais bonito que eu já vi como cientista em toda a minha carreira foi a coisa mais linda que eu já vi eu vi gente que tinha bom tinha depressão por 30 anos contar só essa história um paciente tinha depressão por 30 anos um pescador aposentado esse pescador do dia que ele se aposentou ele entrou num quadro de depressão severa nunca saiu desse quadro de depressão ao longo desses 30 anos ele tinha vários sintomas somáticos ele andava olhando pro chão em passinhos bem curtos a barriga dele era dura que nem uma mesa e era a primeira coisa que ele mostrava pra todo mundo que ele via ele chegava e disse doutor olha aqui minha barriga e a barriga era dura sabe quantos anos essa barriga tá assim faz uns 20 anos dura desse jeito bom essa pessoa teve uma experiência com o placebo dormiu no laboratório não vou ter tempo de apresentar pra vocês os detalhes mas o projeto é super longo as pessoas dormiam no laboratório duas noites enfim acordou no laboratório no dia seguinte depois da sessão e teve um sonho lindo teve um sonho com o Iemanjá eu tava no sonho conversava com ele a gente ficava sentado na praia conversando e falando e ele disse mas doutor foi muito boa aí ele olhava pra mim no dia seguinte ele falava assim doutor aquele chazinho do índio e ele botava a mão na cabeça aquele chazinho do índio que o senhor me deu é maravilhoso bom o fato é que nesse dia seguinte que ele teve esse sonho ele olhou pra mim levantou a caminha e disse doutor olha a minha barriga a barriga do cara tava mole eu não acreditei eu olhei pra aquilo e disse meu Deus e não podia falar nada o dilema ético era dele voltar pra querer outra sessão com a Ayahuasca o que eu ia fazer ia dar placebo de novo pra ele na terça seguinte que ele voltou pro psiquiatria a primeira coisa que ele fez foi mostrar pra psiquiatra que ele não conhecia porque a gente tinha duas equipes de psiquiatria uma que acompanhava os efeitos agudos e a outra que acompanhava no subagudo a primeira coisa que ele fez quando entrou no consultório da psiquiatria foi levantar a camisa e mostrar a barriga pra ela aí ele chegou pra mim e disse e o senhor sabe o que eu vou fazer agora? sexta-feira nove horas da manhã e o senhor sabe o que eu vou fazer agora? eu tenho uma bicicleta vela lá em casa que eu não ando faz anos eu vou ajeitar essa bicicleta e vou dar uma voltinha pelo mar um cara que há 20 anos um pescador aposentado que há 20 anos não ia pro mar e isso foi uma substância placebo então placebo realmente bom foi a última história do placebo não vou contar mais pra vocês sobre isso só tenho mais uma história sobre placebo que eu acho que vale a pena contar porque não tem nada a ver com o efeito placebo efetivamente nos pacientes mas tem a ver com o nosso placebo a gente tem feito trabalhos com voluntários experientes também nessa outra linha de pesquisa de neurociência a gente tem feito trabalhos com voluntários experientes e a ciência ela requer por mais que a gente entenda que seja bastante artificial eu fazer um ensaio com placebo em pessoas experientes a ciência requer isso então a gente faz de acordo bom mas aí como é que a gente vai fazer agora essa mesma estratégia em pessoas que têm experiência no uso do chá como é que a gente vai fornecer o placebo ou o chá ou a ayahuasca pra essa pessoa a estratégia que a gente adotou foi basicamente colocar um pouquinho do nosso placebo dentro da ayahuasca ou seja o gosto da ayahuasca agora é alterado e a gente dizia pra ele você vai beber alguma coisa o gosto não vai estar exatamente como o gosto que você conhece mas você pode beber a ayahuasca ou placebo sabe quantos por cento dos voluntários experientes que a gente teve no laboratório que beberam placebo e disseram que tinham bebido ayahuasca 30% 30% e eu tô falando de pessoas experientes eu não tô falando de voluntários que nunca tiveram experiência com ayahuasca então mais uma vez o efeito placebo que a gente sempre considera então só pra finalizar a história do placebo placebo que a gente fala é eu preciso fazer um ensaio clínico pra evitar o efeito placebo não, não, não a psiquiatria devia estar eu tenho uma amiga psiquiatra eu adoro ela do Rio de Janeiro e aí eu empolgado com essa história do placebo fui falar pra ela Juliana gente o efeito placebo é a coisa mais linda do mundo ela disse eu não sei é isso que eu faço o dia todo no consultório é fazendo as pessoas acreditarem naquilo ali ela tem que acreditar naquilo lá senão não vai dar certo ela tem que acreditar bom como é que foi esse ensaio então rapidamente contar o finalzinho dessa história pra vocês a gente recrutou 218 pacientes com depressão por vários motivos desses 218 a gente teve que excluir vários 35 foram randomizados ou seja metade foi pro grupo ayahuasca metade foi pro grupo placebo como o Tadeu bem levantou na palestra dele anteriormente a ayahuasca e outras substâncias psicodélicas são certamente o grupo de substância em que esse triângulo set setting e a substância são fundamentais pra determinação da experiência daquele indivíduo então nesse caso a gente tentou montar um set esse é o é o quarto lá do nosso laboratório em Ribeirão em Natal aqui era onde as pessoas bebiam ayahuasca elas dormiam duas noites no hospital uma noite anterior e uma noite seguinte a sessão e elas eram monitoradas por várias medidas incluindo eletroencefalografia a sessão ela contou com o apoio de muita gente que tem experiência com ayahuasca então a gente tentou efetivamente trazer a experiência não só das igrejas como de outros grupos que tem experiência no uso da ayahuasca na perspectiva de tentar trazer alguns desses elementos para dentro do laboratório o primeiro elemento por exemplo é a música então todas as músicas que a gente utilizou foi incorporada de músicas que são utilizadas corriqueiramente na UDV então a nossa playlist é uma playlist basicamente baseada nas músicas que são ouvidas na UDV todas as pessoas que participavam do trial elas tinham ou a gente solicitava a elas que elas tivessem uma intenção naquele momento então a intenção foi outro elemento que a gente também incorporou dentro da experiência dentro da experiência no laboratório e o próprio acompanhamento dos indivíduos ao longo dessas sessões esses são os efeitos então que a gente encontrou agora os efeitos antidepressivos desse último estudo quando a gente comparou a ayahuasca ao placebo o que vocês estão vendo aqui em vermelho são os indivíduos que se submeter a uma sessão com a ayahuasca o que vocês estão vendo em azul são os indivíduos que se submeter a uma sessão com o placebo notem que tem um efeito placebo muito significativo só que o efeito da ayahuasca é superior e além do efeito da ayahuasca ser superior ele também demora mais tempo percebam que no grupo placebo sete dias depois da experiência a tendência é que ele retorne aos níveis que ele tinha antes dessa sessão com a ayahuasca ao passo que as pessoas que tiveram a sessão com a ayahuasca elas mantiveram o seu nível reduzido por mais tempo essa aqui é uma comparação direta que a gente fez entre a ayahuasca e a ketamina então vocês estão vendo aqui do lado esquerdo essa mesma curva temporal que a gente tem para a ayahuasca só que no caso da ketamina e eu queria chamar a atenção de vocês para duas coisas a primeira é que o efeito da ayahuasca ele é mais significativo no dia sete ou seja sete dias depois da intervenção então aqui é a linha de base aqui é a intervenção aqui durante os efeitos e aqui um dia dois dias e sete dias depois no caso da ketamina o que vocês veem é que o pico do efeito acontece um dia depois e a medida que eu caminho para sete dias depois tem uma tendência de fazer um retorno às condições dos sintomas que existiam previamente a linha de base aqui só para comentar que a gente então agora tem buscado tentar desvendar se existem variáveis que a gente mediu durante a experiência e que explicam o benefício em outras palavras como eu falei para vocês também nesse estudo ninguém piorou nenhum paciente com depressão piorou todos conseguiram suportar a experiência embora boa parte dos pacientes de fato tem tido uma experiência muito mais difícil do que o grupo de pessoas controle além dos 35 pacientes a gente também fez 50 voluntários controle 50 voluntários que não tinham depressão e a gente mediu características da experiência por exemplo a gente mediu uma escala que se chama HRS que é a mesma escala que o Rick Strassman utilizou no estudo que ele fez em DMT em 96 que ele se referiu nesse vídeo o que vocês estão vendo aqui em azul são os efeitos sentidos no grupo que bebeu placebo e o que vocês estão vendo em vermelho são os efeitos sentidos no grupo que bebeu ayahuasca visualmente é claro dizer que quem bebeu ayahuasca tem vários efeitos de característica de substâncias psicodélicas mesmo tendo feito aquela experiência dentro do hospital a segunda a segunda escala que a gente também aplicou é o que é conhecida por mystical experience questionnaire e que no fundo vejam que curioso essa escala ela foi desenvolvida pelo que o Rick Strassman acabou de falar para a gente no vídeo é uma escala que foi desenvolvida para avaliar experiências místicas durante particularmente em pessoas que tem práticas religiosas e que sem uso de substâncias tem essas experiências que foram caracterizadas como experiência mística como por exemplo experiência de transcendência experiência de unidade experiência de inefabilidade todas essas experiências caracterizam de alguma forma o que a gente chama de uma experiência mística e notem que efetivamente para todos esses fatores a exceção de humor positivo todos esses fatores a gente encontra uma diferença significativa em quem bebeu ayahuasca de quem bebeu placebo então isso aqui representa dizer que boa parte embora a gente tenha feito as experiências dentro de um hospital um outro elemento que a gente trazia para dentro do hospital era você se você faz alguma prática no seu dia a dia que lhe deixa mais calmo rezar orar meditar o que quer que seja se você tem uma prática religiosa fora do hospital traga essa prática para cá não tem problema nenhum traga essa prática para dentro da sala a gente teve pessoas por exemplo que em algum momento não foram autorizadas de participar dessa sessão porque tinham uma outra prática religiosa nesse caso a gente inclusive ligou para o dirigente da igreja conversou com ele e ele no final das contas deixou a pessoa participar do experimento um outro ponto que eu queria levantar também sobre o fato de a gente ter tido essa experiência dentro do hospital e que eu entendo que geralmente quando a gente ouve isso pela primeira vez as pessoas estão dando ayahuasca para indivíduos dentro do hospital fora de um contexto religioso fora de um contexto tradicional e a gente também tinha essa dúvida naturalmente a gente também tinha essa dúvida de qual era o tipo de experiência que aquelas pessoas iam ter ali enfim sem o apoio que as igrejas fornecem só que aconteceu uma coisa super curiosa é que todos nós que já tivemos experiências com algum tipo de substância dessa natureza sabemos que tem uma variável que é fundamental nessa experiência que é você conseguir de alguma maneira se entregar a ela então o desafio básico acho que na mente de qualquer uma dessas pessoas que faz um uso mais tradicional é você conseguir se entregar de fato a experiência para que você consiga fazer isso tem uma variável fundamental que é você estar se sentindo seguro não tem jeito de você se entregar se você não estiver se sentindo seguro se em algum momento um pensamento vier e você questionar a pessoa que está dirigindo aquela você vai a primeira vez num determinado centro e chega num determinado momento você fala meu Deus do céu é alguma coisa que está muito estranha a partir daquele momento a sua experiência vai ser totalmente direcionada para um outro caminho para um outro rumo lembrem essas pessoas estavam fazendo a primeira experiência delas com a Ayahuasca e efetivamente ter uma primeira experiência com a Ayahuasca dentro de um hospital não foi ruim no fundo foi bom foi bom porque elas se sentiram efetivamente seguras 100% das pessoas que passaram pela nossa mão nesses experimentos 100% e todas elas a gente perguntava tudo bem você se sentiu seguro essa era uma pergunta que eu fazia de um por um você se sentiu em segurança sim eu me senti em segurança ok então isso aí já é uma base importante e sólida para que você consiga construir as sutilezas dessa experiência eu vou concluir eu queria só falar para vocês rapidamente da complexidade do projeto porque o projeto esse último projeto a gente além de esse aqui é o desenho do projeto completo eu só contei para vocês uma parte do desenho do projeto mas basicamente depois que a gente selecionava os indivíduos como eu falei para vocês eles ficavam 15 dias em um washout eles ficavam 15 dias desmamando medicação que eles eventualmente estivessem fazendo uso e na terça-feira religiosamente terça-feira eles chegavam no hospital os pacientes chegavam no hospital faziam uma série de aquisições antes da experiência então de fazer uma avaliação psiquiatra neuropsicológica ressonância EEG depois eles se preparavam às nove da noite para dormir dormiam no laboratório de terça para quarta acordavam no laboratório quarta de manhã a gente colhia sangue e saliva preparava eles a última preparação para a sessão efetivamente às dez horas eram quando eles faziam a ingestão ou da ayahuasca ou do placebo e ficavam com a gente de dez até cinco da tarde cinco da tarde eles eram liberados alguns pacientes ficaram internados mas já ficavam internados a princípio a gente já sabia que aqueles pacientes iam ficar internados não foram pacientes que evoluíram mal e por isso que tiveram que ficar internados não isso era quarta-feira então eles voltavam para casa quinta-feira eles voltavam para o laboratório de novo e repetiam tudo repetiam psiquiátrico neuropsicológico ressonância EG dormiam de novo no laboratório de quinta para sexta faziam coleta de sangue e saliva psiquiátrico e aí os pacientes retornavam para casa na sexta-feira de manhã aqui eu tenho dois comentários para fazer para vocês o primeiro é o motivo de a gente ter feito isso então basicamente o que a gente está interessado aqui é de tentar compreender um pouco melhor de onde vem o efeito do ponto de vista da ciência se a gente tem algum marcador que se de alguma maneira traduz esse efeito e a segunda característica do ensaio é que a gente ficava muitos dias com o paciente muitos dias desde antes até durante e depois e durante todo esse processo a gente não interferia com os processos deles a gente basicamente ouvia então a gente basicamente tinha várias sessões várias sessões com eles em que a gente sentava com eles e pedia para eles contarem a história de novo tem alguma coisa nova que apareceu tem alguma coisa que você quer contar para a gente e assim a gente ficava até sexta-feira isso fez gente com que o nosso efeito placebo fosse significativamente maior de fato a gente teve um efeito placebo de 67% em um determinado ponto da amostra a ponto de que alguns dos pacientes quando chegavam na sexta-feira eles pediam para ficar o final de semana no laboratório não estou brincando não estou brincando é verdade a realidade que eles viviam era tão dura que o simples fato deles terem dormido eles consideravam várias as pessoas olhavam para a gente e diziam isso aqui é um hotel cinco estrelas isso aqui para mim é um hotel cinco estrelas com ar-condicionado todo mundo me tratando bem comida todo mundo me ouvindo na hora que eu preciso ser ouvido ou na qualquer hora eu tinha um ouvido ali eu tinha comida eu tinha tudo que eu precisava e não tinha o importúnio do meu dia a dia que a maioria desses pacientes tinha um dia a dia super difícil eles vinham de classe socioeconômica muito difícil lá em Natal bom gente então eu vou só mostrar aqui rapidamente então a gente começou a desvendar esses mecanismos a gente começou então procurar por marcadores que eventualmente tivessem correlacionados à melhora então o que que o que que faz com que este paciente responda e este paciente não responda tem algum elemento na experiência que a gente consegue traduzir e que de alguma forma caracterize a melhora desse paciente então a gente tem procurado por vários desses marcadores aqui eu vou mostrar para vocês basicamente dois deles um é o de cortisol então a gente mostra que um dia depois sugere que um dia depois da experiência com a ayahuasca já existe uma modulação no nível de cortisol desses pacientes que antes da sessão estava alterado esses pacientes eles cursavam com hipocortisolemia antes da sessão ou seja eles tinham um nível de cortisol mais baixo do que o grupo controle que é o grupo de pessoas saudáveis e depois da sessão esse nível de cortisol voltou a valores típicos a outra medida que a gente fez também foi de um fator que chama BDNF ou é um fator de crescimento neural então Serum Brain Derived Neurotrophic Factor BDNF e é um dos principais marcadores de depressão hoje em dia então a alteração de BDNF é um dos principais marcadores de depressão e o que a gente encontrou nesse trabalho é mais uma vez que existia baixo nível de BDNF nos pacientes mas que tanto em paciente como em controle a Ayahuasca levou a um aumento significativo no nível de BDNF bom aqui só algumas conclusões e limitações desse trabalho eu queria concluir só rapidamente eu queria basicamente agradecer as pessoas que participaram desse ensaio desse último ensaio particularmente essa pessoa aqui Fernanda Paliano que foi um carro-chefe desse trabalho a gente tem uma parceria de 10 anos e uma amizade muito boa a gente trabalha muito bem junto e queria dizer que no fundo boa parte do efeito placebo que a gente detectou vem do fato de que era um grupo de pessoas que realmente gostam muito de gente então era um grupo de pessoas que realmente tratavam muito bem aquelas pacientes que estavam ali que tratavam muito bem essas pessoas com muito cuidado durante a sessão sabendo do tipo de experiência e da profundidade da experiência que aquelas pessoas eventualmente estavam passando agradecer também as instituições que apoiaram o trabalho o Instituto do Cérebro e o Hospital Universitário Novo Lopes que é um dos hospitais da UFRN e o financiamento desses projetos que tem sido dado particularmente por agências de fomento nacional CNPq e CAPES com isso eu encerro e agradeço a vocês pela paciência Aplausos 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 Aplausos